E aí quem é? Ele já fala o que Cláudia? Mamãe, papai, bebica, sopa e uva, biscoito e bota... É, vai tomar... Dá um, dá um, dá um, dá um, dá um, dá um... Sente, manda sentar, assistir, assistir... Se tá com fome, tudinho? Ele diz bota, bota biscoito. Ele pede nana, banana... Nana, nana. Cadê o papai? Cadê? Cadê? Ficou... foi? E é simpático, né? Ele é simpático, é... Vixi... Só depois que ele dá um... É... É, continuação... Aquela continuação, vocês já viram? Aquela... Agora só que o cara safado era o velho. Que tava coisando aqueles... Tudinho... Ainda faltando a boca da moça por um buraco. Daquela loura, daquela loura... E voltou... E a continuação... Sabe quando é que nós surgimos primeiro? Naquele carnaval... Ficou lá na... Vai, hein? Tudinho... Claro... Vai, viso... Vá viso, momento. Ah, lá, viso... Iva, viso... Iva, viso, quando gostaste? Não... Quero eu filmo, doido. Qual é o... Iva, viso... Iva, viso... Iva, viso... Iva, viso... Iva, viso... Iva, viso... Eu vi daquele fazer o filme e resumir assim. Aquele cara é um gênio. Tudo bem, é um carão de gênio. Tudo bom, tudo bom, tudo tranquilo. Gente do bem, tudo mal. O Lércio, companheiro, sabe que foi exatamente a minha vida assistindo, né? Ele está por aqui com a história que ele vai ser... Então, se ele for para lá, vai ser preso e tudo. Então, se você quiser ver, é amiciar. Pois é, é um presente aí, eu digo... Sim, porque é igual, né? É o finalzinho. Está que nem o filme daquele... Não chega, eu não sei o que é igual. Está que nem o filme daquele filme que o cara... Ele foi na universidade, o amigo levou uma máquina de fazer pão, né? Aí ele tinha se mudado, aí o amigo falou, eu trouxe um presente para você, aí quando ele foi entregar assim... Aí uma semana depois, mas foi eu que tive. Eu fui copiar... Quem é, hein? E aí, Rebequinha, olha pra cá. É uma moça. Renê! Ixi, como é teu nome? Sabe falar? Cadê o pai dele? Curte muito? Ah, então é Natal, tu fez só passear. Eu tenho um dedo. É? É? Eu tenho um dedo. Eu tenho um dedo. Então eu tenho um dedo.